Música 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 Ô Malizão Vou entrar viu Pode entrar a vontade rapaz Não tem não Só tá eu mesmo aqui, pode entrar de boa Beleza, beleza Beleza puro, ó Ó o seguinte Dá certo pra fazenda aí Eu vim Vim despachar aí que não vai dar certo pra fazenda Rapaz, mas que papel é esse Mali? Rapaz, tu fez um papel Errado viu, porque tu falou Da outra vez, tu falou que ia lá e ia trazer a papelada E o dinheiro logo pra me assinar pra poder Render a fazenda pra você, rapaz Rapaz, eu fui no banco logo e a gente tá enrolando E você só quer dinheiro na hora? Rapaz, só quer dinheiro na hora Sem dinheiro na hora, nada fez viu Aí não dá certo tirar o dinheiro Tá um boroga no banco lá Pois é, porque sem dinheiro nada feito Aí é o seguinte, eu vim aqui no despachar E até peço desculpa que não vai dar pra comprar esse dinheiro E outra vez quem sabe né Pois é, pois nós estamos conversados rapaz Pois não tem briga nenhuma, nós somos mesmo É isso aí Pois é, é verdade Estou com vontade de comprar Pois é, tu está aqui pra vender viu Chegou com o dinheirão aí, já está as horas viu Pois é, falou viu patrão Falou, falou, é isso aí, mas está cedão rapaz É isso aí Rapaz, um cabo desse Como é que um cabo é mentiroso Um cabo não tem dinheiro de jeito nenhum Aí chega aqui na fazenda, a gente já traz a papelada Logo o dinheiro, aí chega aqui mentindo Maria Rapaz, sabe se Maria não está aqui Opa Maria, rapaz, eu quero conversar mais com você Maria O que foi? Rapaz Maria, é o seguinte Maria Rapaz, tu está aqui sozinha aqui mais eu Tem muito serviço aqui né Maria Eu tenho de contratar umas mulherada aí Para barrer isso aqui e tudo Para lavar as piscinas aí Sim, contratar mulher o que? Eu dou conta disso aqui só Rapaz Maria, rapaz, tu é que não dá Maria Dou conta Tem muito serviço para você viu Não, dou nada, dou conta disso aqui sozinha Rapaz, Maria é uma durinha sozinha Não vai fazer verão não Maria Pai Maria, tem muito serviço Deixa eu contratar essa mulher Para te ajudar Maria Não, não dá mulher não Dou conta só Rapaz, tem certeza que tu vai dar de conta Maria Tenho, dou conta Rapaz, o que é isso Maria? Tu olha que tu não dá de conta isso aqui Maria Sozinha Eu dou conta Maria, mas é o seguinte Maria Quem manda aqui sou eu Maria Quem manda aqui é eu Maria Pois tu fica aqui só Que eu vou embora daqui Pois você pode ir Eu vou ligar já para a Juliana Eu vou contratar ela para vir para isso aqui Maria Eu vou contratar que eu vou embora daqui Certeza viu Ficar só para a mulher para tu casar Pois você pode ir Porque eu tenho certeza que eu vou contratar ela e ir agora Jair Luís Sabe qual é o teu problema? Sim Teu problema é que tu é muito teimoso Ah Maria, eu não sou teimoso não Tu é teimoso sim Eu já disse, minha palavra já está dita Então eu já disse que eu vou ligar para a Juliana vir em meio Não tem coisa não Contrato está esse Viu? Eu vou ligar para ela agora Não tem negócio não Maria E agora? Você pode ficar aí Vocês são durinhos Eu só vai fazer em verão Eu vou ligar bem para ela Eu vou ligar bem para ela aqui Para ela vir em meio Parece que não vai chamar Está chamando e ela não quer atender rapaz Tomara que ela atenda Juliana Porque vamos contratar essas mulheres Opa Opa Boa tarde Juliana Rapaz Juliana Dá para você vir até aqui a Fazenda Aleluia Contratar aí você e mais umas mulherada aí Amiga sua aí Para vir aqui Para poder limpar aqui a piscina Barreia aqui Deixar tudo em ordem aqui Lavar as coisas que tem aqui tudo aqui Deixar tudo em ordem aí Porque Maria aqui está uma briga danada aqui Juliana Dizendo que bota fé nela Diz que vai fazer tudo sozinho E eu digo que não Que uma durinha só vai fazer verão não Tenho certeza Juliana Pois é Pois você venha mesmo viu Pois nós estamos conversados viu Juliana Pois beleza Aí chama as outras meninas aí Que eu pago na hora viu É isso aí Tudo bom Falou tchau É isso Ok Pronta na ordem Chegar aqui É isso aí É isso aí Eu acho que a gente vai fazer uma vacina na casa dele Mas se ele estiver pensando que eu vou fazer barato eu não vou não ele tem dinheiro, ele é miserável ele disse que ele tem dinheiro mesmo de cobrar caro olha o tanto de cor que tem aqui pra nós fazer grudo, e aqui tem grudo demais mas ele é miserável ele é muito miserável mas eu vou pedir meu preço eu também, vou dar meu preço aqui eu reger dou ordem e aí John Lewis e aí John Lewis tu ligou pra mim e eu vi o que é que tu quer? Pronto vocês estão em casa a vontade rapaz chegaram, não foi? tá tudo bom graças a Deus e aí como é que tá, beleza pura? e aí como é que tá? pronto rapaz é o seguinte, eu mandei vocês virem aqui pra vocês barrem isso aqui tudo a fazenda aqui lavar aquelas piscinas, tem um ali, tem outro lá em cima também tem muito grudo não, mas eu quero deixar aqui tudo um brinque, isso aqui é um ouro viu porque Maria, eu vou lhe dizer uma coisa a mulher tá numa preguiça enorme aí dizendo, eu faço tudo mas ali ela é besteira dela ela sei que ela é corajosa mas ali eu digo que ela tá com preguiça e fica inventando isso mas pode até ser que ela faça mas eu contratei vocês aqui, disse que ia embora mas eu contratei vocês, quero pagar bem pagar vocês dois pra fazer isso aqui tudo e aí, topa ou não topa? depende do pagamento rapaz é o seguinte, eu vou dizer logo eu vou dizer logo é dinheiro na hora mas eu vou dizer, quando vocês terminam eu pago a vocês eu dou 100 pra vocês e 100 pra vocês tá certo assim? tá fechado? 300 reais pra nós dois e é 150 pra cada uma, pois eu não pago de jeito nenhum é o que eu falei, 100 pra um e 100 pra outro se não for, nós estamos conversando aqui mesmo acabou rapaz, não diga isso não é o mesmo que eu não vou andar lá no chão velho de casa pros outros de graça eu também não, isso é muito pouco pra nós rapaz, depois eu só posso pagar se for 100 pra cada uma se não for, nós estamos conversando vamos pensar, amanhã nós vem pois é, deixa eu fazer uma pergunta Zé Gasolina não tá trabalhando pra tu? tá trabalhando aqui, todo dia ele vem, ele tá lá na baixa lá cuidando dos gados lá, dando ração na hora dessa ele tá pra lá cuidando das vacarias lá, viu? e ainda tem uma, se ele souber ele vai brigar comigo, porque ele nem quer que eu trabalhe em casa de ninguém rapaz, Zé Gasolina é ciumento desse tanto, rapaz é, é ciumentinho, mas ele não quer que eu trabalhe em lugar nenhum rapaz, tu recebe não quer não mas seu marido não vai ciumar também não, né? ele não gosta não mas ele pode dar tempo do coração pra ajudar é, né? é bom, quando a mulher trabalha pra ajudar o marido, é muito bom, né? eu vou fazer bom pra vocês agora vou botar mais 50 contas, 250 reais pra vocês não, só vem por os três dias rapaz, conversa essa rapaz rapaz, essas mulheres são brabo e duras mesmo só vem por os trezentos rapaz, pois é o seguinte se você quiser é assim, se não quiser é assim não, pois eu só posso pagar por 250 porra, então nós já estamos conversados mesmo, viu? o que é que você tá fazendo aqui, hein, Juliana? pois é, rapaz poucação de serviço pra trabalhar que você fica pensando que tem as porras dentro de casa e você não me dá nada eu não tenho autorização pra você vir aqui na praça de serviço, não que seu dinheiro é só pra você beber cachaça primeiramente eu lhe dou de tudo, do bom e do melhor fartura, dinheiro, casa surtida, de tudo não o que é que você vai andar atrás de serviço aqui? você é muito, é mentiroso porque você é muito, é um miserável seu dinheiro é só pra beber cachaça e a sua gasolina não pode arribar nenhuma pena tem duas empregadas lá trabalhando, tem de tudo do bom e do melhor, todo louro não tem pra que você trabalhar você tem de tudo lá em sua casa eu não quero você trabalhar onde não você é gasolina, mas eu tenho que trabalhar porque meu marido vai ficar mesmo não tá me dando nada aí Juliana me chamou aí eu acompanhei ela pra vir aqui ver serviço é, pois seu marido não lhe dá nada mas eu dou pra Juliana agora ela não precisa trabalhar não mas se você quiser trabalhar eu não sou contra não você trabalhar, até aí tá certo agora ela eu não quero que trabalhe não porque ela tem de tudo lá, eu dou de tudo pra ela a Juliana, sério pra mim é um miserável, mentiroso só me dá de comer mulher precisa não é só de comida não mulher precisa de roupa, calçado, perfume, tudo é só de comida não essa questão aí nós vamos discutir lá em casa que lá o tranca a porta do quarto e o chicote estrala lá aí Jaulice, é o seguinte eu trato essa mulher minha bem aqui como uma rainha eu não quero que essa mulher trabalhe de jeito nenhum ela tem do bom e do melhor em casa eu não quero que ela trabalhe de jeito nenhum pra ninguém, pra ninguém essa mulher minha bem aqui é? eu não quero não que ela trabalhe não Juliana aqui não vai trabalhar pra ninguém Zé Gasolina pois eu tenho uma coisa pra dizer Zé Gasolina pois vai me desculpando aí cidadão porque eu contratei Juliana aqui sua esposa mas ela ali mas é? pra trabalhar pra mim se eu precisei não vai ajudar elas também falei vão me ajudar no serviço aqui né limpar isso aqui tudo Zé Gasolina eu não quero que ela trabalhe não Juliana ela é pra ficar só em casa Zé esse bicho aí é um mentiroso ele não me dá nada nada, 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 nada aí fica mentindo dizendo que me dá as coisas mas Juliana tu dizei isso aqui em minha cara na frente de novo mas é que eu li Juliana tu dizei isso aqui Juliana pai que é isso Juliana tanto que eu te respeito e te considere como você é minha mulher e minha esposa e você maltratar na frente das pessoas aqui porque tu é mentiroso seu dinheiro é falar pra beber cachaça com essa em casa só em você só em você só em você trancado em casa não tem ninguém mas tá cedo mas não gosta não que ela trabalhe não ela já quis fazer academia eu não deixei tão bem eu não gosto não nem que ela faça academia que tem muita gente na academia muito homem olhando pra ela Pardial Luiz é o seguinte eu não quero minha mulher trabalhando e pronto eu não quero radício não quero de jeito nenhum não quero não não quero não né Zé Gasolina pois é nem com essa não já deixa de jeito Zé Gasolina você tá falando, tá falado né nem pra você nem pra ninguém homem nenhum desse mundo Juliana não trabalhando enquanto eu for rio se você quiser gasolina não presta mesmo não dizendo pro povo ali que tava me dando tudo sem me dar nada e aí o negócio aí deu certo o que? do serviço aí que da minha filha contratar você é mulher ele chamou pra nós limpar a casa dele mas é muito barato que é pagar pouco muito pouco demais e e é muito lixo porque lá tem muita sujeira não mas eu dou conta disso aqui só eu falei pra Emília tem moço não quer saber de mulher trabalhando aqui não eu dou conta disso aqui só e nem eu queria trabalhar nem eu queria trabalhar lá e nem eu queria trabalhar lá meu marido é muito é um miserável é mas eu dou conta disso aqui só não precisa acabar aqui não é é é é o pagamento dele é muito pouco não quero de jeito nenhum vão vão simbora dos horríveis vão nunca mais nós pisar aqui que nem eu eu vou limpar a casa redinha e quando o telefone voltar tá de novo mas na terra é enorme eu não vou de jeito nenhum eu boto aquela frente e sobra eu boto pra trabalhar pra ele de graça que eu a gente não vou né é é é é é se inscreva na TV Cultura em Ação e deixe seu like é muito bom ter você como nosso parceiro e é é é é é